Música Olá, começa agora o Documentação, programa semanal da TVNBR. Um espaço para histórias de vida que emocionam informações sobre diversas realidades. O filme de hoje apresenta o Tio Jorge, personagem assim conhecido na região norte fluminense no estado do Rio de Janeiro. Caçula, criança da roça, foi pescador, lavrador e não teve acesso aos estudos. Mesmo assim virou poeta. Suas palavras já o levaram a diversos lugares, inclusive Brasília. Sua luta surge após a criação do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, que gerou um conflito com os pescadores da Praia de Carapêus, área localizada dentro da unidade de conservação. O filme Jorge Poema é uma realização do Núcleo de Arte, Mídia e Educação do Campus Macaé da Universidade Federal do Rio de Janeiro e faz parte do Circuito Tela Verde. Vamos assistir! A história tem que fluir, entendeu? Tem que dar frutos, os perigos. Muito bom. Beleza pura. Beleza pura. Tem alguma coisa que você tiraria? Não. Absolutamente. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então pode começar a divulgar. Está autorizado. Show de bola. Autorizadíssimo. Toda criança tinha sua atividade. Ajudar a mandioca, ajudar a limpar de inchada, cortar cana. Todos trabalhavam para ajudar a família. O dinheiro era uma coisa muito difícil e toda criança gostava de ter um dinheirinho, uma moeda, uma pratinha. E a gente sabia que o peixe dava um dinheiro, porque as pessoas gostavam de vir comprar um peixe do pescador. Então nós, aquele grupo de crianças ali, de 8 anos, 9 até 12 anos, talvez até 13. A gente saía de manhã cedo de casa, pedia a mãe da gente naquelas horas de lazer que a gente ia dar uma... Ia folgar um pouquinho. A gente dizia que ia caçar de seta, caçar de passarinho. Mas na verdade, a gente, na maioria das vezes, nem caçava. A gente tirava a nossa roupinha, escondia dentro de uma moita de mato e ficava nu. Nu íncomo nasceu. E entrava na água, até a água chegar no nosso peito. Então nós íamos andando com nossos pés tocando o fundo da lagoa. Aí encontra os buracos, que são a casa dos peixes. Aí com a sensibilidade do pé, quase todos os buracos tinham peixe ali dentro. Ele batia no pé da gente para sair. A gente tapava com o pé a boca do buraco. A gente envergava o corpo, puxava o pé e metia a mão. A gente pegava na cabeça do peixe. A minha mãe, pai, os irmãos mais velhos, ninguém sabia ler, ninguém sabia escrever. Então, como eu sou o caçula, aqui as menores, eles começaram a se preocupar. Hoje, um pouquinho mais de evolução, começou a se preocupar mais de estudar. Mas o colégio era muito distante. Então, as poucas vezes que a gente ia, para tentar aprender, escrever o nome, ler algumas palavras e fazer alguma continha. Isso seria o doutorado para os nossos pais, já estava bom isso aí. Mas era muito pouco que eu só tinha que voltar para trabalhar, para ajudar no sustento da família. O meu pai era pescador, também lavrador. Eu nasci como pescador. E, à medida que eu fui vivendo, a necessidade da vida praticamente me forçou a outras coisas a mais. A outra atividade, eu fui lavrador. Trabalhei com boia fria, cortando cana, tenho as mãos todas cortadas, calejadas. Na época, quando passava o ciclo da cana, eu voltava para a pesca, voltava para a casa de farinha. Muito breve, nós não veremos mais. Aquele pescador que tirou tudo da natureza, preparou rede, preparou cesta, preparou todos os seus apetrechos de pesca, fez canoa, tudo isso vai desaparecer. Com essa alteração da natureza, sofre a futura geração que não viu uma verdadeira natureza. O maior sonho meu era poder mostrar para essa geração futura e atual a natureza que eu conheci. Agora, imagina o filho do meu filho. A natureza está morrendo a passos vagos. E com a natureza, nós estamos morrendo juntos, muitos sem perceber. E muitos, não dá tempo nem perceber, já morreu. Ah, meu amigo, quantas saudades que eu tenho de minha infância querida, que cedinho eu ia para a vida pescar com o irmão meu. Peixe preto, peixe branco, agradecidos a Deus a pesca que o Senhor nos deu. Só quem não é humano é que não tem lembrança dos tempos de criança e da terra onde nasceu. Toda pessoa que nascia lá na nossa comunidade, a maioria deles, se arriscava nesse negócio de elogiar alguém. Eles diziam que era porca de verso, assim que se falava. E depois evoluiu para uma tal de folia de reis. E as pessoas faziam aquele grupo, aqueles mais habilidosos, saiam cantando aquele negócio. Mas as crianças só podiam olhar de longe. Mas eu percebia, eu acho que eu também faço um verso desse. Mas ninguém vai dar conversa a criança, rapaz. As crianças comem por último, criança é tudo por último, entendeu? E nas poucas vezes que eu estudei, uma vez eu para homenagear a minha professora, para dar um presente para ela, eu fiz um versinho para ela, sobre o professor, sobre alguma coisa. E o professor é alguém do coração muito grande. E ela gostou muito, me abraçou. Aí que me deu um incentivo de alguma maneira. E eu comecei a ver que a nossa vida começou a mudar. Nossa natureza começou a ser destruída, alterações. Eu imaginei que se eu fizesse alguns versos focados naquilo que eu conheço, eu só fiz a rima. Eu peguei a história que estava acontecendo e passei a rima. E parece que as pessoas que a rima é como se fosse uma coisa colorida. Que o preto e branco, as pessoas estavam muito acostumadas, não ligavam muito. Mas quando começou a aparecer a coisa colorida, a televisão preta e branca, as pessoas se interessaram mais e tal. E as pessoas, quando eu chegava em um lugar com muito envergonhado, que falava um pouquinho daquele verso, as pessoas começaram a se interessar. Aí eu não parei mais. E a natureza em sua infinita misericórdia e bondade, ela não tem preconceito. De repente, aquele garotinho da roça sem dente, ela deu isso. Mas eu creio também que eu não nasci para ganhar dinheiro com isso. Eu nasci para ser popular, divulgar o meu pessoal, a minha história, a minha infância, agressões, que talvez, se eu começasse a ganhar dinheiro, eu ia ficar bobo. Lagoa de Carapê-Boos, buqueirão, pedra de fora, com o carro da minha mão. Estou ajudando a construir sua história. Aqui eu passei parte da minha infância e foi o lugar que mais marcou a minha vida. Porque aqui, a gente tinha muita natureza, muita beleza, não tinha nada dessas casas, para a gente andar, para a gente brincar, para a gente catar pitanga. Isso aqui, rapaz, é marcante na minha vida. Deixa eu lhe dar um abraço. O que eu achei nessa aberta de barro? O que eu achei nessa aberta de barro? Está certo, Sr. Amadeu? Muito obrigado, Sr. Amadeu. Espera essa água acalmar um pouquinho. Deixa subir mais um pouquinho. Eu já ouvi o Samaro ontem. Sim, senhor. Eu falava com ele. Sim, senhor. E tinha essa aqui, eu pensei, olha, essa turma aí, tudo que é ena é fazer barra na terra da lagoa. Sabe o que esse povo, Sr. Amadeu? Tem que ouvir a voz da sabedoria, a voz de quem sabe, e aprender a fazer com quem sabe fazer. O senhor tem talento, bonito por fora e por dentro. Grande abraço, Sr. Amadeu. Que bom, rapaz, encontramos o senhor Amadeu aqui. E esse homem foi retirado das águas aí com um bandido, insulto, só porque estava aqui com a mulher dele pegando um peixinho. Eu uso, sempre falar, é como se fosse uma tese aquilo que eu estou dizendo. Olha, vejam essa foto. Olha a nossa lagoa. Está feia. Pelo menos eu acho. Agora veja a mesma foto no mesmo lugar de 30 anos atrás. Olha a diferença dessa foto. Então, isso vem provar que o pescador artesanal de raiz, ele não depreda o meio ambiente, ele não destrói, ele preserva. O pescador não pode ser assim, arrancado daqui, como uma planta daninha. O pescador tem que ser adequado e continuar. O pescador de raiz, exercendo a sua profissão, ainda que dentro do parque. 13 anos participando do plano de manejo, o que adiantou? Ninguém levou a fé no que eu acreditei. Para incluir aqui 48 pescadores, precisamos buscar recursos da universidade, gastar dinheiro para a inclusão desses pescadores. Uma coisa que o plano de manejo, na minha concepção, poderia ter aprovado. E aí eu faço uma pergunta a você, o pescador não pode andar aqui. E essas casas aí, para onde vai o esgoto dela? Esgoto não tem asa? Então, quem realmente está fazendo mal a lagoa? Será que somos nós? Resta dizer que o parque tem 18 lagoas costeiras. E foi proibido para o pescador, comunidade tradicional, a pesca, em 17 lagoas e meia. Sobrou apenas meia lagoa para o pescador. Eu não sou bom em matemática, porque eu sou pescador. 18, só sobrar meia lagoa, a conta é meia desproporcional. Mas, em todo caso, eu não sei porque eu sou pescador, não sou matemático. Vamos embora. E aí Música Rapaz, meu Deus do céu, rapaz Um cardume de peixe, rapaz Do mar Ainda gritaram comigo ainda Precisa gravar Lindo, cara Olha, eu vou contar pra tu Espalhar pra tua família Que por aqui chegou um povo de Brasília Dizia o que nós não sei Falavam tarde e meios Fosses, remanescentes Mas que povo inteligente Tinha até uma mulher bonita Mas tinhosa danada Que falava bolsão Freático em torno E nós não entendia nada A tarde a beleza cênica Chega até me dar desejo Um tarde prano de manejo Vou te dizer, meu compadre A tarde a biodiversidade Tributário Credo em cruz Quando eu dizer Que em Carapegus Que em Brasília O encontro foi assim Eu sei até que vão rir de mim Mas nem ligo Eu cedo mato Meio capiar Meio gaiato Mas sou um pescador de fato Pesco a cara de buraco Com anzol de pindaíba Por aqui agora tudo mudou É Parna, Jurubatiba Dizem que é para preservar Nós não sabemos se isso é bom Se isso é má Mas pedimos, por favor Que nessa tarde preservação Preserva nós, pescador Vão cortar nossa lagoa Aonde é? Eu não sei Cortando a lagoa O senhor corta O pescador pelo meio E nós não quer acreditar Que um povo civilizado Sinta prazer em ver O pescador mutilado Nós é um povo valente Mas a bondade em pessoa Nossa história é do tamanho Da nossa linda lagoa Vivendo aqui no meu rancho De uma mancha de restinga Sem ter mágoas nem resinga Sou um pescador feliz Por amor ao meu país E por gostar do meu povo Ah, se eu pudesse voltar pra trás Eu fazia tudo de novo Carapê Buiz é minha terra Meu pedacinho de chão Recanto de natureza Lagoa, mata e sertão Lugar de gente hospitaleira Essa terra é brasileira E destaca-se na região Obrigado Para saber mais sobre as políticas públicas De conservação ambiental Acesse o site do Ministério do Meio Ambiente Em www.mma.gov.br Tchau e até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho